Fala galera, olha que maravilha quem tá aqui galera, olha o que eu trouxe pra ele, eu vim rezando pra não não tá aqui, trouxe um petiscozinho, pra mostrar que pé de pano, pegar uma moral com o pé de pano, pra mostrar também que pé de pano é um animal doce, um animal bom, pé, tome pé, aí nem latiu nem nada, é não aparecer, mandar o cachorro atrás de medo e vem ó, tome pé, tome, aqui é uma raçãozinha, é como se fosse um petiscozinho, aí ó, cachorrinho é bom, ó, vem cá pé, tome pé, tome mais pé, Eita, aí ó, vou botar ele pra fora, chamar o não pra ver qual vai ser a reação de não, vem cá pé, tome, ô não, ô não, tome pé, eita, aí ó, aí ó, pé de pano, numa boa comigo aqui ó, vou adotar ele, pé de pano é meu amigo Você é traíra? Traíra não, pai, traíra não, traíra não, por que o bicho é traíra? Aqui ó, oxe, me deu um negócio, calma, peraí, tome, acabou Eu tô dizendo que ele passa fome? Ele não passa fome, não, não, aí, calma, eu não tô dizendo, calma, eu não gostei, não gostei, não gostei, não gostei, não gostei Ele não pode ser meu amigo, não, não, eu quis mostrar pra galera que o cachorro não tem maldade comigo, quem é traíra é você, me dê minha ração aí, sim, me dê minha, de quem é essa ração aí A ração é do meu, é do meu cachorro, sim, mas foi eu que comprei, velho Entendeu? Você é o que? O negócio de cachaça, cachaça, não compro mais não, velho E outra, se saia, 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 lá no canal, ele é meu amigo Ele é seu amigo nada, olha outra coisa, se saia, você pode ver mil anos, ele nunca vai ser seu amigo O cara, rapaí, rapa, que bicho traíra, se saia, rapaí, 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 que descarado Tá pensando que cachaça é água lá no canal? Misericórdia, larga essa malvada, menino